Quanto mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele. A Rádio Nacional passa a apresentar... Teatro de Mistérios Teatro de Mistérios Teatro de Mistérios Abel foi o pastor de ovelhas e Caim lavrador. Passado muito tempo aconteceu oferecer Caim ao Senhor os seus dons dos frutos da terra. Abel também ofereceu das primícias do seu rebanho e das suas gorduras. E olhou o Senhor para Abel e para os seus dons. Para Caim, porém, e para os seus dons, não olhou. E Caim se irou fortemente e seu semblante descaiu. E o Senhor lhe disse, Por que andas tu irado? E por que descaiu teu semblante? Porventura, se tu obrares bem, não receberás recompensa? E se obrares mal, não estará logo o castigo à tua porta? Caim, porém, disse a seu irmão Abel. Vem comigo. E quando ambos estavam no campo, investiu Caim contra o irmão Abel e o matou. O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soveral, Quem Matou? Quem morreu? Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência. Alô? Pronto? Alô? René? Quem está falando? Já esqueceu de mim? É natural. Você agora é um grande capitalista, não tem tempo para se lembrar da família. Já? Não é possível. Não diga nomes pelo telefone para não se comprometerem. Lembre-se de que você é um homem rico, conceituado. Não ficaria bem que soubessem da existência do seu irmão gêmeo. E desde quando eu estou no Brasil? Há cinco anos. Mas só na semana passada cheguei ao rio. Eu preferia que não me procurasse. Eu sei. Eu sei. Eu sou uma ovelha negra da família. Só que eu preciso da sua ajuda. Não conte comigo. Eu estou sem dinheiro e sem esperanças de conseguir. Eu quero voltar para a Europa. Está bem. Mas será a última vez. Onde quer que mande o dinheiro? Não se comode, não. Eu irei para o carro. Não, não. Não. Tudo menos isso. Eu sei onde você mora. Mas é verdade. Eu andei fazendo algumas investigações. E conheço a sua vida melhor do que você conhece a minha. Afaste os empregados. Esta noite, às 11 horas, irei fazer-lhe uma visita. Deixe aberta uma janela do escritório. É pelas janelas que entram os ladrões lá. Está bem, Jean. Esta noite, às 11 horas, eu estaria à sua espera no escritório. Mas, desde já, eu previno de que será a última vez. Ah, pensei que não viesse. Mas foi pontual. Não tem ninguém em casa? Pedi ao mordomo que desse folgas empregados esta noite. E ele próprio foi visitar um aparente. Ótimo. Mas você não mudou nada. Tem apenas mais alguns cabelos brancos. Mas você não. Você está o mesmo. E dizer-se que somos irmãos gêmeos. Lembra-se? Até nossos pais nos confundiam. Quanto precisa para sair do Brasil? Você é rico, meu irmão. E três milhões de cruzeiros não lhe farão falta. Você está doido. Onde é que eu vou arranjar três milhões? Tire do banco. Você tem muitos milhões no banco. E quanto vale a paz de espírito, René? Quanto não vale o bom nome? Você pretende fazer chantagem comigo? Descendemos de uma família conceituada? Ora, você não acha que se soubessem que seu irmão gêmeo não passa de um contrabandista procurado pela polícia de Marseille? A polícia o procura? Há cinco anos. Eu fui obrigado a matar dois gendarmes para escapar de um cerco. Há cinco anos que embarquei para o Brasil. Estive tentando aí a vida no interior e só na semana passada eu vim para o Rio de Janeiro. O mais que eu poderei lhe dar é... é o dinheiro da passagem. Olha, eu vou ficar no Brasil e montar uma rede de contrabando, viu? O terreno é propício. Eu já fiz amizade aí com um malandro chamado Branquinho. Basta. Saia daqui. Se me expulsar da sua casa, meu querido irmão, a cidade toda irá saber da minha existência. Irei aos jornais contar a minha desdita e o nome dos Frier vai perder a cotação. Patife. E eu sei fazer bom uso desse revólver, hein? Mas você tem coragem de apontar uma arma para mim? Já tenho duas mortes nas costas e mais uma não fará diferença. Vamos. Preencha um cheque em meu nome no valor de três milhões de cruzeiros. Nunca. Prefere então um escândalo? Pois bem. Então eu vou... Larga esse revólver! Não, não se aproxime. Bandido! Eu vou matá-lo, Renê! Eu vou matá-lo! Eu... Deus! Eu o matei. Mas... Mas eu queria apenas assustá-lo. Eu tenho que dar um jeito. O mordomo saiu. É preciso que... alguém saiba. Sim, é isso. Pode ser que acreditem. O braço está sangrando. Mas eu tenho que agir. Os documentos. Eu preciso esconder esses documentos com o nome de Jean Fayet. E as roupas. E todos os indícios que possam servir de pista. Sim. Para todos os efeitos, Jean Fayet não existe. E o rosto dele? Esse rosto acusador que parece meu próprio rosto. Sim, sim. Eu tenho que torná-lo irreconhecível. Desenvolvido. Ah, é... É você? Eu tenho, senhor. O que aconteceu? Seus cabelos? O senhor tem cabelos brancos? Não é possível. Seu rosto? O que tem o meu rosto? Eu... Eu sofri um choque muito grande. Foi por isso que meus cabelos ficaram brancos. Seu braço está cheio de sangue. Realmente eu não posso mexê-lo. Eu acho que está partido. Escute, João. José, patrão. Meu nome é José. Ah, sim. Claro. Estou tão perturbado. Escute, José. Eu acabei de matar um homem. O que está dizendo? Sim, um ladrão. Ele... Ele entrou pela janela do escritório e tentou me matar para roubar. Deu-me um tiro no braço. Lutei com ele e matei-o. Seu cadáver está ali dentro. Venha, venha. Eu quero que você diga se o reconheço. Está morto? A arma disparou sem querer. Você já viu esse rosto em algum lugar? Será difícil dizer. O rosto dele está muito machucado. Tem um talho enorme na face. Só poderá ser identificado pelos documentos de identidade. Mas não tem nada nos bolsos. Deve ser um vagabundo. Repare nas unhas dele. Suas mãos são finas e as unhas manicuradas. Não, padrão. Esse homem nunca trabalhou em serviços pesados. Com sua licença, eu vou telefonar para o departamento de polícia... Não, não, não. Espere, espere. Eu não quero ser preso em flagrante. Eu vou mudar de roupa e procurar um advogado. Só depois que eu sair é que você deve chamar a polícia. Telefone para o inspetor Santos e comunique tudo. Dizendo que amanhã eu me apresentarei no gabinete do promotor público. Sim. Pode deixar. Eu me encarrego de contar tudo ao inspetor. Os peritos já estão trabalhando no local. Enquanto isso, eu gostaria que me contasse o que aconteceu. Não, esta noite o padrão me deu permissão para ir visitar uns parentes no subúrguio. As empregadas também tiveram licença para sair. O doutor Feuillet estava sozinho? Sim, senhor. Eu voltei pouco depois da meia-noite e encontrei o padrão sentado na sala de cabeça baixa... ...demonstrando um grande abatimento. Perguntei o que era e ele me disse que tinha morto um ladrão. Ah, um ladrão, né? Nunca vi aquele homem e não creio que fosse conhecido do doutor Feuillet. Realmente constatamos que a vítima entrou por uma janela do palacete. Mas a janela estava aberta, né? O patrão costuma deixar as janelas abertas. Sou eu quem as fecha todas as noites antes de me deitar. O doutor Feuillet é solteiro? É casado. Madame Feuillet, porém, não está no vivo. Foi passar 15 dias em poços de caudas. A vida do seu patrão é um pouco misteriosa, José. Ele mora aqui, segregado da sociedade, quase sem amigos, né? O senhor René é muito esquisito. Sempre foi um avarento, por assim dizer. O mais que permite à esposa é esse período de férias em poços de caudas. De resto, não vai ao teatro. Não faz uma visita. Não promove uma reunião social. Mas é muito rico, né? Sim, é riquíssimo. Mas não sabe cozar a vida, inspetor. Bem, voltando ao que aconteceu esta noite. Sim. O que lhe disse exatamente o doutor Feuillet? Bem, disse-me que acabara de matar um ladrão em legítima defesa. E deve ser verdade, porque levou um tiro no braço. Ele também foi ferido? Sim, senhor. Na luta com o ladrão. O revólver disparou duas vezes. A arma do crime foi encontrada no local. É um revólver francês, calibre 38. Tem certeza que não pertence ao seu patrão? Nós não temos armas de fogo em casa. Foi o ladrão quem trouxe. Devendo-se surpreendido, o bandido atirou. Mas a bala apenas atingiu o doutor Feuillet no braço. Os dois lutaram e o patrão foi mais feliz. É provado, senhor. Aliás, o acontecimento avalou tanto o patrão que seus cabelos ficaram brancos de uma hora para outra. Quando o encontrei, o doutor Feuillet não parecia o mesmo. Até perdeu a memória, espetor. Perdeu a memória? Sim, trocou o meu nome. Chamou-me de João, quando sabe perfeitamente que eu me chamo José. Não acho que o simples fato de encontrar um ladrão em casa e matá-lo não bastaria para que seu patrão sofresse um abalo tão grande. Tem certeza de que ele não conhecia o assaltante? Ele me garantiu que não o conhecia. E insistiu mesmo em saber se eu o poderia identificar. É difícil identificar um cadáver com um rosto massacrado daquele jeito. Além do tiro na testa, a vítima sofreu um corte profundo na face. E não tem mais bigode. Não tem mais bigode? É. O senhor pensa que algum dia ele teve bigode? A pele do seu rosto é mais clara sobre o lado superior. Ah. Eu diria que o morto usava bigode há muitos anos e o raspou esta noite. Esta noite? É, eu encontrei sinais de sabão de bata na comissura dos lábios do cadáver. A pergunta que se impõe é esta. Quando foi que o ladrão perdeu o bigode? Antes ou depois de ter sido assassinado? Com licença, senhor condutor. Pois não. Eu sou o doutor Frié. Este é o meu advogado, doutor Doria. Eu vim me apresentar à justiça para depor sobre o desagradável incidente de ontem à noite. Ah, sim. Faça o favor de sentar-se, doutor Frié. Obrigado. Estava à sua espera. Bem, o caso pode ser resumido em poucas palavras. Ontem à noite, por volta das 11 horas, eu estava sozinho em meu palacete quando um desconhecido entrou pela janela do escritório. Eu o surpreendi e fui alvejado com um tiro no braço. Lutamos. E não sei como a arma disparou atingindo o assaltante na cabeça. O senhor nunca vira antes o ladrão? Não, senhor. Nunca. Não foram encontrados documentos de identidade nos bolsos do morto. Até as etiquetas de suas roupas foram removidas. Ah, por isso ela vai ter algum trabalho para identificá-lo. Na minha opinião, trata-se de um assaltante profissional. Tiraram as impressões digitais do cadáver e as confrontaram, mas de todos os ladrões fechados não correspondem às de nenhum. É, tiraram as impressões digitais? Sim. Ah, não pensei nisso. O senhor não nos pode esclarecer mais nada a respeito. Mais nada, senhor promotor. O que eu lhe disse é tudo quanto sei. Muito bem. É, a legítima defesa parece bem caracterizada. No entanto, o inspetor Santos está preocupado com um pequeno detalhe. O morto usava bigode. Bigode? Sim. Não, senhor. Ele tinha o rosto completamente escanhoado. Mas antes de morrer usava bigode. Um bigode grosso, assim como o seu. Sim. Por que teria ele raspado o bigode na noite do assalto? Sim, porque havia resíduos de sabão de barba na sua boca. Estranho. Eu não posso explicar. Eu terei que lhe contentar com o seu depoimento, doutor Ferri. Quero ter a bondade de acompanhar o meu auxiliar até a delegacia. Pois não. Ali o senhor será identificado. Depois disso ficará vivo até que seja formado o processo. Mas se não houver nenhuma surpresa, eu acredito que seja absolvido no tribunal. A legítima defesa está bem caracterizada. Obrigado, senhor produtor. A propósito, eu pagarei todas as despesas do enterro do ladrão. Ainda que se trate de um bandido, eu não quero que seja enterrado como indigente. O cadáver será entregue depois da necrote. Procure um médico e faça um exame geral. O senhor parece ter sofrido um abalo nervoso muito grande. É, realmente eu já estive no consultório de um clínico. Foi ele quem me enfaixou este braço, ferido pelo assaltante. E quanto ao espírito... Esta noite eu tive um acesso de amnésia, mas hoje a minha memória voltou completamente. O inspetor esteve aqui novamente. Penso que desconfia que o ladrão era seu conhecido. Ah, absurdo. Nós nunca vimos aquele homem. Não é verdade? Sim, patrão. Nós nunca vimos aquele homem. Ah. Você também não me parece muito convencido. Sempre acreditei no senhor, patrão. Se houvesse alguma coisa errada no caso, o senhor me diria. O senhor sempre me fez seu convidente. É, é verdade, José. Tem razão. Eu sempre lhe contei tudo. Mas de qualquer maneira eu confio no senhor. E tem certeza de que madame, quando voltar de Poços e Caldas, pensará como eu. Madame? Sim, a senhora Figuier. Ah, sim. A senhora Figuier. Tinha se esquecido, tá? Como poderia esquecer. No entanto, o senhor ainda não se comunicou com ela. Só agora espero recomeçar a vida do ponto em que este desagradável incidente a truncou. Aliás, a minha esposa não precisa ser molestada por enquanto. Talvez seja melhor não lhe comunicar nada. Madame não gostará disso. Se nós lhe contarmos o que aconteceu, ela ficará preocupada e vai querer voltar. Os jornais noticiaram que o senhor ficou ferido. Se a madame lê algum jornal... É, tem razão, sim. É melhor telefonar. Mas eu vou fazer o possível para que ela não interrompa as férias. Eu quero que só volte no fim da semana, quando tudo estiver esclarecido. Aí, então, faremos uma festinha. Uma festinha, padrão. O senhor nunca foi amigo de festa? É que eu sempre fui um estúpido, José. Eu nunca soube gozar a minha fortuna. Agora é diferente. Eu vi a morte de perto. E passei a ter outra concepção da vida. De que serve o dinheiro, se não para nos dar conforto e alegria? É, tem razão, padrão. Agora, se me permite, eu vou fazer a ligação para Poços e Caldas. A estas horas, a madame deve estar no hotel. Sim, José. Eu vou esperar no escritório. O diabo é que, com o braço enfaixado, eu não posso escrever nem assinar. Pois é. Alô? Sim, telefonista. Pode fazer a ligação. Não me diga que é... Sim, padrão. É, madame, falando de Poços e Caldas. Ah. Alô? Alô, Renê? O que aconteceu, meu amor? Lê as notícias, os jornais, você está bem? Sim, claro, eu estou bem. Não se preocupe. Um ladrão assaltou a casa e eu fui obrigado a matá-lo. Mas está tudo bem. Eu machuquei apenas o braço. Não, você está me ocultando alguma coisa. O que tem em você, Renê? Sua voz está diferente. Hã? Eu vou voltar imediatamente. Espere-me logo mais a noite. Não, 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 não. Não faça isso. Eu não quero interromper as suas férias. Não foi nada grave. Mas eu não posso ficar aqui, Renê. Quero vê-lo. Quero ter a certeza de que você está bem. Fique até o final da semana. Apesar das saudades, eu prefiro que você não apareça para não ser envolvida no escândalo. Sua presença não me ajudará em nada. Está bem. Você acha que a minha volta não é oportuna? Você acha que eu estorbarei? Não, não chore. Eu não quero... Alô? Alô? Madame, desligou? Sim, José. Ficou zangada. Mas é melhor assim. Eu não quero vê-la envolvida no escândalo. Minha esposa tão cedo não deve voltar de posses de caudas. São dez horas, patrão. Não vai se deitar? Não. Ainda não, José. Pode fechar a casa. Estou dando um balanço nos livros. Do jeito que o senhor tem esse braço, tão cedo não poderá assinar cheques e retirar dinheiro do banco? Mas é, eu estou tentando assinar o meu nome neste papel, mas não consigo. A assinatura nunca sai perfeita. Não. Se o senhor me permite, eu tenho algumas economias. Podemos ir gastando o meu dinheiro até que o senhor me possa reembolsar. É, boa ideia. Agradeço-lhe muito, José. Eu estou quase sem dinheiro disponível. Isso não é problema, patrão. Amanhã vou retirar tudo que tenho na caixa econômica. Boa noite, patrão. Boa noite, José. Não esqueça de fechar as portas e as janelas, ouviu? Maldição. Vou precisar de algum tempo para poder assinar-me. Alô? Pronto? Alô? É o doutor René Feier? Sim, sou eu. Quem está falando? Aqui é o Branquinho. Como? Já se esqueceu de mim? Natural. Os jornais disseram que o senhor também teve amnésia. Mas eu ajudarei a recordar o passado. Eu sou aquele camarada alto e magro que o senhor conheceu na hospedaria da Praça 15. Lembra-se agora, doutor René? Eu quero ser seu sócio. Como? E você não queria trabalhar comigo. Estou de olho em você desde aquela noite em que você entrou nesse palacete de grafina. Não acha que mereço algum dinheiro pelo meu silêncio? Mas... Até agora não, bati com a língua nos dentes. Mas eu não entendo. É fácil de entender. Só eu sei quem você é. E o que fez com seu irmão gêmeo. Não acha que a polícia e os jornais gostariam de saber também? Ah, chantagem, não é? E você terá que pagar, velho. O negra que matou o verdadeiro René Feier e tomou o lugar dele. Você nega, João? Não, branquinha. Não, branquinha. Não, nego. Eu não sou o verdadeiro René Feier. Quanto é que você quer para ficar calado? O teatro de mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral. Quem matou? Quem morreu? E passemos a parte final de nossa história de hoje. em cartaz no teatro de mistério Quem matou? Quem morreu? Bom dia, patrão. Bom dia. Pela sua cara, imagino que o senhor passou mal à noite. É, sim, José. Não consegui dormir. Tudo acabará bem. É, mas é que surgiram dificuldades, sabe? Alguém telefonou esta noite, não é verdade? Sim. Alguém telefonou esta noite. E disse que conhecia seu irmão gêmeo. Como? Mas... Você, então, já sabe? Eu sabia que o senhor tinha um irmão gêmeo em Marseille. O morto era seu irmão, não era? Eu matei meu irmão, José. Tenho na fronte o signo de Caim. Foi um acidente, patrão? Não, tudo ocorreu conforme lhe contei. Jean era um contrabandista procurado pela polícia. Era um marginal. Eu sei. Então ele veio procurá-lo no Brasil? Sim, eu facilitei a entrada dele pela janela do escritório. Ele queria muito dinheiro desta vez. Eu neguei. E ele tentou me assassinar. Mas foi o senhor quem o matou? Sim. Fui eu quem o matou. Depois, alucinado com medo do escândalo, resolvi destruir seus documentos de identidade e torná-lo irreconhecível. Eu não quero que saibam que meu irmão é um bandido. Foi o senhor quem raspou o bigode do cadáver? Sim. Depois de matá-lo, raspei o bigode e fiz aquele talo no rosto. É horrível. Ninguém vai saber de nada. Faremos tudo para evitar que o morto seja reconhecido. Sim, mas agora... Quem lhe telefonou esta noite? É um amigo de Jean. Outro bandido igual a ele. Jean o conheceu numa hospedaria ao chegar ao rio e fez amizade com ele. Contou-lhe tudo. Disse-lhe até que vinha me procurar. Agora esse bandido quer dinheiro para não falar. Quer um milhão. Se eu pudesse dispor dessa quantia... Não temos tanto dinheiro, patrão. Sim, mas eu não posso deixar que ele vá aos jornais e conte o que sabe. Eu tenho medo de um escândalo que me arruinará para sempre a paz de espírito. Se eu pudesse pagar... Ou calar para sempre a boca desse patife. Vancei a noite toda pensando e não cheguei a nenhuma conclusão. Eu tenho que calar o homem ou sofrer a vergonha de ver o nome dos feriê. Um milhão de cruzeiros é muito dinheiro. É. Bom, talvez ele se contente com... Quinhentos mil... Bom, quinhentos mil cruzeiros. Talvez se possa arranjar. Mas o senhor não acha melhor entregar o chantageista à polícia? É. Mesmo que a polícia me prometa guardar sigilo, eu não confiaria. Eu tenho que pagar. O que foi que o senhor combinou com ele? Bom, disse que se eu não pagar o dinheiro até amanhã, irá aos jornais. Deve ser um blefe, né? Mas eu não posso me arriscar. Esta noite, sem falta, devo me encontrar com ele num café da Praça 15. Ajude-me, José. Pois não. Retire o dinheiro da Caixa Econômica. Depois eu lhe pagarei com juros, logo que estiver em condições de assinar um cheque. Logo mais depois do almoço, eu lhe darei os quinhentos mil cruzeiros. Obrigado, José. Outra coisa... Sim. Você não possui nenhuma arma. Eu tenho medo de outra agressão. E antes de ir ao encontro de Branquinho, eu quero me prevenir com um revólver. Então, inspetor, em que pé está o caso do Ferrier? Já fiz todas as sindicâncias possíveis e o resultado é sempre o mesmo. O doutor Ferrier matou um ladrão. E acredita que tenha sido legítima defesa? É, todas as provas assim o indicam, mas... E a respeito daquele seu detalhezinho? O que é que tem? Como é que explica que o morto tenha feito a barba? Bom, temos que admitir que antes do assalto, o ladrão quis ficar com melhor aparência. Talvez eu esteja vendo mistérios onde não existe nada. Aparentemente, o caso está resolvido. No revólver foram encontradas as impressões digitais do ladrão. A arma não pertencia ao doutor Ferrier. E o senhor sabe perfeitamente que aquele cavaleiro, apesar de viver à margem da sociedade, é tido em alta conta nos meios comerciais e bancários da cidade. Nunca houve coisa alguma que o desabonasse. Sim, 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 sim. Então, pode confirmar o impérito do delegado para a formação do processo. Eu não creio que haja mais nada aqui. Bom licença. Quem é o senhor? Eu procuro o inspetor Santos. Para colher algumas informações sobre o caso Ferrier. Aqui tem minhas cartesiais. Sou o agente Michel da Cirrotei de Paris. Alô, pronto? René, sou eu. Lídia, onde está você? Estou em São Paulo, René. Estou a caminho da... Não, por favor, não venha para cá. Eu pensei que tivesse se convencido da inutilidade da sua presença. Eu não quero que você seja interrogada pela polícia. Só isso. Não quero que diga qualquer coisa capaz de me comprometer. Eu quero apenas ajudá-lo. Eu poderia ficar longe de você, sabendo que atravessa uma crise dessas... Que ela está ao seu lado, como sempre, nos bons e nos bons momentos. Lídia, eu preferia que você não viesse. Tempo chegar ao rio às nove e pouco. Você vai me esperar no aeroporto? Se for possível, está bem. Seja o que Deus quiser. Mas antes de qualquer coisa, encontre-se comigo, ouviu? Quero industriá-la para que você não fale demais. Há certas coisas que... Que você não deve falar. Mas é tão grave assim? Falaremos depois. Se por qualquer eventualidade eu não puder esperá-la no aeroporto... Venha direto para casa. Não comente coisa alguma com ninguém. Até logo. Até logo, querido. Você está aí, José? Não senti entrar? Madame está a caminho daqui? Sim. Chegará logo mais às nove horas. Eu terei tempo de ir ao aeroporto antes do encontro com o chantageista. Trouxe o dinheiro? Aqui está. Ah, 500 mil cruzes. Ótimo. Mas continuo achando que o senhor não devia pagar. Eu, nesse lugar, avisaria a polícia... Não, 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 José, não há outra solução. Estou achando o senhor tão diferente do que era, patrão. Como? O que está dizendo? Desculpe-me que lhe diga. Sempre enfrentou tudo de peito aberto. Mas agora... Ah, não é por mim, José. É pelo nome dos meus antepassados. Hei de evitar a todo custo que a opinião pública saiba quem era meu irmão. Meu pai era um marquês. E morreu devido aos desgostos que Jean lhe causou. Mas nem em França sabiam da verdade. Jean usava um nome de guerra entre os contrabandistas. E agora, depois que eu mantive intacta a honra da família... Eu não posso permitir que... Não, 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 José. Tudo menos isso. Eu vou pagar o silêncio do chantagista e afastá-lo daqui. Depois, então, quando tudo ficar esquecido... Embarcarei com minha esposa para Paris. O senhor pretende voltar a Paris? Sim, há quantos anos que eu não vejo a minha terra. Tenho a certeza de que Lídia também gostará de conhecer Paris. Ela sempre sonhou visitar a França. Mas o senhor achava que era uma despesa desnecessária. Eu sacrifiquei minha esposa para economizar um dinheiro que agora de nada me serve. Logo que a justiça se pronunciara a meu respeito, absolvendo-me... Eu vou levar minha esposa para Paris. E de agora em diante vamos gozar a vida. O dinheiro não vale nada, José. E se em vez de meu irmão, eu é que tivesse morrido... O que é que eu levava da vida? Hein? O que é que eu levava da vida? Por isso é só... Alô? Quero falar com o doutor Fier. Um momento. É o chantagista. Alô? Branquinho? Eu mesmo, Jean. Telefonei-me porque... Mudei a hora e o local de encontro. Estão vendo? Assim evito qualquer surpresa desagradável. Mas penso que você não seria tão idiota a ponto de avisar a polícia. Não, 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 Branquinho. Não avisarei a polícia. Já tem a gaita na mão? Já. Mas consegui apenas 500 mil cruzeiros. Não pode arranjar mais? Não. Paciência. Já tenho passagem comprada para São Paulo. Vou embarcar no avião das oito. No aeroporto Santos Dumont. São agora seis horas. Você tem duas horas para ir ao meu encontro. No aeroporto Santos Dumont? Tá certo. Eu levarei o dinheiro. Mas não avise a polícia, entendeu? Eu falaria do mesmo jeito. Até logo mais, às oito horas. Até logo. No aeroporto Santos Dumont, padrão? Sim, José. Às oito horas. A dame deve chegar às nove, não é? Mas eu terei tempo para apagar ao bandido e esperar a chegada de Lídia. Você vai comigo? Claro, padrão. Claro que vou com o senhor. São sete horas, José. Está pronto? Às suas ordens, padrão. Eu levarei a pasta com o dinheiro. Quem será? Será que minha mulher chegou mais cedo? Com licença, eu vou ver quem é. Boa noite. Boa noite. Doutor René Feier está. Quem devo anunciar? Michel de Abreu, agente da CVD. Diga-lhe que vim lhe falar a respeito do seu irmão gêmeo. Seu irmão gêmeo? Mas... Jean Feier, contrabandista de narcóticos em Marcélia. Estamos atrás dele há cinco anos. E eu sou um dos poucos agentes que tem o desprazer de conhecê-lo pessoalmente. Sim, senhor. Pois não? Faça o favor de entrar. Muito obrigado. Muito obrigado. Desculpe, mas eu peço para ser breve. Eu tenho um encontro marcado. Serei breve, serei breve. Eu também tenho um encontro marcado com o espetor Santos. Trata-se de seu irmão gêmeo, doutor Feier. Eu ouvi o que o senhor dizia ao meu mordomo. Então, está tudo descoberto. O senhor viu o corpo, o necrotério. Vem de lá neste momento. Apesar dos ferimentos não é fácil, eu reconheci o morto. Trata-se de seu irmão Jean Feier. Como? É inútil a sua comédia, doutor. O senhor matou seu irmão gêmeo. Mas... A semelhança entre os dois é espantosa. Ainda agora, quando lhe falo, tenho a desagradável impressão de estar falando com Jean. Eu confesso. Jean Feier morreu nas minhas mãos. O resto a polícia já sabe. Mas por que procurou ocultar a identidade do cadáver? Eu tive medo do escândalo. Jean era a ovelha negra da família. Ah, compreendo, compreendo. Uma reação natural, muito natural. A polícia francesa procurava seu irmão há cinco anos como culpado de homicídio. Agora, porém, seremos obrigados a encerrar as diligências. Matei-o em legítima defesa quando ele pretendia extorquir-me dinheiro. Segui a pista de seu irmão desde Recife até o Rio. E ao saber da tragédia... A propósito, o senhor queimou os documentos de seu irmão? Não, guardei-os no meu cofre, no meu quarto. Ah, senhor. Agora, vejo que não adianta mais nada. Todos saberão da verdade. Não, não, doutor Fio, não. Só a polícia sabe da verdade. Então? O próprio inspetor Santos concordou em manter o caso em sigilo. Para preservar o seu bom nome. Assim? Não temos necessidade de arrastá-lo à rua da amargura. Mas, neste caso, os jornais... Não, não, não. Os jornais também não saberão de nada. Pode descansar. Será tudo feito em sigilo. Dê-me os documentos de identidade do seu irmão. Amanhã mesmo tudo ficará liquidado e eu o livrarei de minha presença. Ah. Aceitam o cigarro? Com o maior prazer. Esta cigarreira de prata me foi oferecida pelo presidente da república... ...quando resolvi o caso dos planos roubados do Ministério da Defesa. É, eu sou assim mesmo, doutor Feier. Vou até o fundo das coisas. Esteve com o doutor Feier, Mr. Michel, então? Eu creio que ele matou o irmão realmente em legítima defesa. Ah, foi? É, mas os senhores, claro, poderão julgar melhor do que eu. Eu só acho que este caso foge completamente ao estabelecido pela Bíblia, não é? Ah, como? No Velho Testamento, Caim mata Abel. Ah, sim. Neste caso, Jean-Friere, que devia ser Caim... É, mas desta vez, Abel matou Caim. Está certo disso? O senhor tem dúvidas? Sejamos francos, né? Vamos trabalhar de acordo. Sim, pois não. O senhor também admite a possibilidade do morto ser o outro? É, inspetor, eu tenho aqui, nesta cigarreira, as marcas digitais do homem que entrevistei agora a pouco. E tenho aqui os documentos de identidade de Jean Feier. Se o senhor me emprestar uma lente, eu poderei lhe dizer de imediato quem matou e quem morreu. Alô, departamento de polícia judiciária? Inspetor Santos? Está falando com ele. Aqui está falando o mordomo do doutor Feier. Trata-se do seguinte. Meu patrão vai se encontrar com um chandagista no aeroporto Santos de Montes. Agora às oito horas. O bandido pediu quinhentos mil cruzeiros para não revelar certas coisas. À que horas? Às oito horas. Ah, sim. Eu penso que seria melhor que a polícia estivesse presente. Atenção! Passageiros para Porto Alegre e portadores de fichas amarelas, queiram comparecer ao portão B para embarque e boa viagem. Ele deve estar por aqui. Oh, ali está ele, José. Encostado naquela coluna. O senhor nunca ouviu? Como sabe quem é ele? Só pode ser alto, magro, com ar de culpado. Vamos até lá. Vamos. Alô, Jean. Ah, chegou na hora. Daqui a cinco minutos o meu avião passa. Dei-lhe o dinheiro, José. Parece que o pegamos em flagrante. Espera aí, velho. Há qualquer coisa errada. Explique onde está, Branquinho. É a polícia. Espetor Santos. Hein? Fui traído. Sim, Branquinho. Eu avisei a polícia, conforme o patrão mandou. Não íamos lhe dar dinheiro algum. A pasta contém apenas papéis velhos. Ah, é assim, né? Pois então eu vou falar. Pode falar à vontade, Branquinho. Ninguém acreditará em você. Ouça, Espetor. Esse sujeito não é o verdadeiro doutor Feiyer. É o irmão gêmeo do outro. O nome dele é Jean. E era contrabandista em Marsella. Ele matou o irmão e tomou conta do palacete. E só ainda não fugiu com todo o dinheiro, porque não pode assinar cheques. Cuidado, ele vai escapar. Puxa, calma. Ele correu para a pista. Vai escapar. Cuidado. Está forjando um avião. O Branquinho está atravessando a pista. Pegou, pegou. A hélice correu. Já tirou longe do que ocorre. Santo Deus, a hélice cortou-lhe a cabeça. Que horas são, José? Dez horas, patrão. Está se sentindo melhor? Sim, sim. Já me passou a bala nervosa. Eu confesso que não posso ver sangue. Ele está morto, não é? Teve morte instantânea, patrão. E o seu segredo morreu com ele. Que segredo, José? Aquele homem imaginava absurdos. Pensou que eu fosse Jean e tivesse... Não, mas não foi por isso que eu quis fazê-lo calar. Foi apenas para preservar o nome dos friês. Escute. Sua senhora, quando chega, sempre pede ao chofer que toque assim. Lídia, esquecemos de esperá-la no aeroporto. É, pois agora aí está ela, patrão. Com sua licença. Vou buscar as maras. Alô? Pronto? Doutor Fier? Sim. É o inspetor Santos? Ah, pois não, inspetor. Estou às suas ordens. É alguma ordem de prisão? Não. Telefone ele para tranquilizá-lo. Hã? Chegamos à conclusão de que o senhor matou o seu irmão Jean... em legítima defesa, ao ser agredido por ele. Ah. O estudo das impressões digitais afastou por completo a hipótese... aliás, muito novivística do senhor não ser o verdadeiro René Figué. O agente Michel, da Chiu-Reiti, está de acordo comigo e acaba de arquivar o processo. Dentro de um ou dois meses, o senhor responderá ao juiz, mas eu tenho certeza de que será absolvido. Parabéns, doutor Fier. Obrigado, espetor. Aproveita a oportunidade para desejar uma boa viagem a París. René Figué. René Figué, meu amor. Meu Deus. Como você está diferente? Você não tinha esses cabelos brancos quando o deixei. Foi choque, minha querida. Mas agora tudo passou. Eu não tenho medo de mais nada. E com você ao meu lado, tudo será mais fácil. Mas por que você tinha medo que eu falasse com a polícia? Eu não queria que falasse no meu irmão gêmeo. Eu lhe conto. Venha para o escritório e trate de arrumar a sua bagagem para irmos a París. París? Sim. Me diga. Eu sempre quis conhecer París. Venha. Agora está tudo esclarecido. Apenas uma coisa me preocupa. O que, meu bem? O que o inspetor Santos disse pelo telefone. Como é que ele já sabe que nós vamos para París? Apenas uma coisa me preocupa. O teatro de mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral. Quem matou? Quem morreu? No programa de hoje tomaram parte os seguintes artistas. Milton da Mata fazendo o papel de Renê e João. Locutor do aeroporto, Geraldo Cruz. Carlos Leão vivendo mordomo. Promotor, Navarro de Andrade. Lídia Maralise. Branquinho, Orlando Melo. Michel Rodney Gomes. Inspetor Santos, como sempre, vivido por Domício Costa. Locutor, Aurélio de Andrade. Contra-regra de Jorge Moreira, sonoplastia de José Marques. Controle técnico, Sebastião Araújo. Ensaio e direção de Rádio Teatro, José Valuzzi. Supervisão de Domício Costa. Na próxima semana, neste mesmo horário, voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistérios. O que é o que é o que é o que é?